Só para dar uma ideia de Eletropaulo, a Eletropaulo não atua no Estado, elas são 24 municípios, onde a cidade de São Paulo é a maior, a cidade de São Paulo mais 23 municípios. Ela tem aqui, ela representa 0,5% do território brasileiro, do ponto de vista de área de concessão. No entanto, ela representa 10% do consumo de energia, são 20 milhões de clientes, 1,2 milhões de postes, 44 mil quilômetros de rede elétrica. Então, não é à toa, não é por outro motivo, por uma concessão, por uma área desse tamanho, que tem essa representatividade na economia, que há uma demanda frenética por compartilhamento dos postes da Eletropaulo. E aí, nós temos que lidar com isso. E com que coisas nós temos que lidar? Aqui, alguns conhecimentos já disseram anteriormente. Um poste tem de 12 a 14 metros de altura, isso é finito, é físico. E eu tenho 50 centímetros de espaço para compartilhamento, que eu posso chegar até a seis pontos de fixação, nesse espaço de 50 centímetros. Bom, nós, na Eletropaulo, nós avaliamos 22 mil quilômetros de rede ótrica por ano. Ou seja, a cada ano, nós temos que avaliar a nossa equipe técnica, que tem que também ver todas as questões do setor elétrico, das coisas de concessão e da qual ela é regulada e pela qual ela recebe penalidade. 50% da sua extensão de rede anualmente. São três, esse é o número conhecido, três milhões de pontos de fixação. Isso é o que nós temos registrado, é o que a gente tem registrado, a nossa estimativa é que não chega a ser um terço daquilo que está, de fato, instalado nos postes. A foto que foi apresentada recentemente mostra claramente disto. Então, nós temos uma questão, independente de preço, independente da nossa capacidade de analisar 50% da rede elétrica, com o mesmo recurso que eu não sou remunerada pelo regulador, ressaltando que 90% da receita que nós, distribuidoras, recebemos para fazer o compartilhamento vão para a modicidade tarifária, porque quer dizer o seguinte, não fica com a distribuidora a cada quatro anos, isso é desconto na tarifa para os clientes de energia. 10% em tese precisaria ficar para fazer, para cobrir todas as despesas operacionais que a empresa teria para analisar esses 22 mil quilômetros de rede, são mais de 5 mil projetos que nós recebemos, fazer a fiscalização com 10% dessa receita, que é absolutamente inviável do ponto de vista econômico para a distribuidora. Então, independente dessa questão financeira e da nossa capacidade de fazer análise e de aprovar todos os projetos, nós temos uma questão de ordem física, o poste é finito, ele tem 12 metros de altura. Então, nós temos uma questão aqui que é estrutural. Então, nós podemos tratar, sim, da questão do preço, nós podemos tratar da questão de como é que nós vamos regularizar as redes existentes, o que, por si só, são anos a fio, na minha visão. Agora, e daqui para frente, supondo que eu regularize a rede, eu vou conseguir continuar tendo que dar viabilidade para 30 operadoras e empresas que semanalmente entram com pedidos dentro da Eletropaulo, e isso deve acontecer com a maioria das distribuidoras, mas, principalmente, as dos grandes centros. Imagino que seja a mesma coisa no Rio de Janeiro, a mesma coisa em Belo Horizonte. São 30 empresas. Se nós formos considerar que essas 30 empresas precisam de um ponto no poste, e vamos reduzir esse número, vamos falar de grupo econômico. Então, essas 30 viram 15. Eu preciso ainda, em 50 centímetros, colocar 15 pontos de fixação, portanto, não cabe, portanto, eu precisaria de um poste de quantos metros? 20 metros de altura? Quem que vai pagar o custo de eu retirar o poste que não está na tarifa de energia elétrica? Então, a questão aqui, ela transcende. Nós temos que regularizar, sim, como é que nós vamos tratar o dia a dia, como é que vai ser a questão dos preços, mas como é que vai ser o futuro das redes, dado que eu não tenho espaço físico para colocá-las no poste? Então, do ponto de vista, de visão, da nossa visão, é que precisa de uma discussão, e eu não acredito que a AP vá resolver esse tipo de ponto, que é estrutural. Qual que é o marco regulatório para compartilhamento? Isso é uma política pública, porque nós precisamos de infraestrutura de telecom, de estrutura de alta capacidade, de alta disponibilidade, e isso necessariamente está falando em ter grandes redes de fibra ótica, grandes backbones de fibra ótica, e nós não temos onde colocar essas fibras, principalmente nos grandes centros. Daqui para frente, como é que isso vai se dar? Então, eu preciso ter, então, primeiro ponto, a gente tem uma questão de disponibilidade física, a segunda, o sinal econômico. Hoje, a distribuidora tem sinal econômico zero para fazer esta gestão. Hoje, o mais fácil seria para a Eletropaulo sair cortando todos os cabos que os senhores corressem atrás para vir regularizar com a gente e pagar pelo aquilo que usa, pelo menos. Porque hoje, dos 3 milhões de pontos que nós recebemos, com certeza esse número é mais do que o dobro disso, e pelo qual nós não recebemos. E o que é mais grave, e isso afeta todos nós, tanto o Telecom quanto a distribuidora, é o risco da imagem. Cada vez mais, e de forma muito mais intensificada, as empresas estão sendo expostas, principalmente a distribuidora, especificamente a Eletropaulo, que qualquer coisa é capa de jornal. Essa semana, não sei se os senhores viram, uma reportagem novamente no Bom Dia Brasil, se eu não me engano, falando pelo menos uns 5 minutos sobre a confusão, que são os postes dessas fotos que os senhores viram. E aí é um pouco daquela... Tem uma propaganda, que João, que gosta de Maria, que gosta de Joaquim, que gosta da Ana, que morreu. Porque a discussão lá foi a seguinte, não, nós conversamos com a Abrade, que falou com a Eletropaulo, que falou que não é com ela, que falou que é a Anel, que falou que é a Anatel, que não se manifestou. Então, há uma coisa de ordem prática, que mais e mais, a nossa postura será de trazer para a mídia, que este é um assunto que transcende a distribuidora, apesar de nós termos a responsabilidade da fiscalização. Ora, hoje, todos os senhores acompanham, provavelmente não com a mesma intensidade, do que Telecom, o que acontece dentro do setor elétrico. As distribuidoras hoje, o setor elétrico hoje, está batalhando para que a tarifa pague os seus custos operacionais de energia. Então, nós não vamos gastar um centavo a mais para fazer coisas que não estão afetos, onde não tenha um incentivo econômico financeiro. Então, é necessário, sim, que haja uma sinalização financeira. E, para isso, é uma discussão que vai além da AP, porque se isso se transforma num business, eu tenho certeza que a motivação para resolver o problema da ocupação e de ter infraestrutura disponível para o país que a gente quer na qualidade de infraestrutura, é outra. Aqui é uma discussão pequena, não é o preço. Desculpa, não é pequena, é relevante, porque eu sei que o custo de compartilhamento é uma componente relevante no Apex. Mas, eu digo, do ponto de vista estrutural, olhando para frente, não vai ser aqui que nós vamos resolver essa questão. E, para isso, não é uma questão distribuidora versus operadora, é uma discussão de política de governo. Então, nós temos que ter aqui, e há uma proposta, é interministerial, Ministério das Comunicações, Ministério das Minas e Energias, os respectivos órgãos reguladores, para a gente ter essa discussão. E reativar Atmos, que seria ótimo, porque, com certeza, nós teríamos um outro modelo, quer dizer, de um operador, ou de alguns operadores neutros, do provimento de infraestrutura, assim como a gente está fazendo com as torres. Então, o que eu queria trazer um pouco era essa visão para os senhores, e eu acho que a discussão aqui é bem mais complexa do que a gente saber se a AP vai funcionar ou não vai, do preço ou não vai, porque qualquer questão de fiscalização nesse momento e regularização dessa infraestrutura será absolutamente inócuo se a gente não tratar essa questão de uma forma estrutural. Obrigada. E aí E aí E aí